Aos momentos, a língua tá aqui E desperta, segura, mina, não sei E nem ter, nem um, não podem ver, não podem ver Sempre é boa Viu, já! Ai! Aos momentos, a língua tá aqui Você vai saber Essa gala vai Me estão, me estão Não gostarão de segurar Me estão, me estão Não gostarão de segurar Não me importa Não me vou falar Tenta, te vem Tenta, te, não me dá Parece ser menor Tenta, te, não me dá Não vou, por isso, minha irmã É hora, meus pênis, meu pai Me experimento e vou mostrar A verdade tem fim pra mim Me estou, me estou Não gosto de não segurar Me estou, me estou A rita tem essa lá Aqui está, eu e a luz Vem, a festa de vai Tem a noite, tem a noite Eeeh 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 Eeeh